Vamos mudar um pouquinho de assunto? Empresários de Foz do Iguaçu protestam e pedem agilidade em algo que é antigo e problemático aqui em Foz. Liberação dos alvarás das empresas. Eles levaram uma lista de reivindicações até a prefeitura e também ao Corpo de Bombeiros. Acompanhe. Há 15 anos o Wellington espera por uma resposta do Corpo de Bombeiros. Ele é dono de uma loja de fogos de artifício, mas em frente à empresa tem uma revendedora de gás, o que não é permitido na legislação. A minha empresa já estava há 15 anos quando o bombeiro erroneamente cedeu o alvará a outra empresa. Todo mundo sai prejudicado, as empresas não andam devido à burocracia, à falta de entendimento, conhecimento e respeito da corporação. Assim como ele, todos esses empresários aguardam a liberação de funcionamento por parte do Corpo de Bombeiros. Em protesto, eles fizeram uma lista de reivindicações e levaram ao comando do batalhão e também à prefeitura. O prazo para os bombeiros analisarem os projetos é de 30 dias, só que de acordo com os empresários, isso nunca acontece. A gente vem trazer as reivindicações que foram entregues ao Ministério Público na semana passada, para que o Ministério Público tome as devidas providências na cobrança dos prazos legais. Que essas instituições cumpram os prazos de emissão dos seus alvarás. A prefeitura em 5 dias, o Corpo de Bombeiros em 30 dias. Que a análise do Corpo de Bombeiros, por exemplo, seja feita em 30 dias. É isso que nós queremos. O major do Corpo de Bombeiros não aceitou gravar entrevista, mas disse a nossa equipe que hoje 5 profissionais analisam os projetos que chegam à corporação. Mesmo assim, o número não é suficiente para a demanda. O comando ainda informou que até o fim deste ano, o problema com o prazo para a liberação dos alvarás será solucionado. Olha, bom, em primeiro lugar, em nota a prefeitura diz que deve criar um grupo de apoio para colocar em dia o número de processos que aguardam análise. E que a prefeita Ivone já esteve conversando com o comando do Corpo de Bombeiros em Curitiba, onde foi solicitado providências em relação à morosidade na expedição de alvarás. E também diz que após essa situação toda ser resolvida, vai também haver um software que vai ser instalado para agilizar a emissão de alvarás, onde o peitido será digitado pelo próprio contador, que deve receber a emissão do documento provisório em 24 horas. Gente, é uma coisa, em 24 horas, que é uma coisa que a gente mais pede. Agilidade. A gente está vivendo um momento de crise, de dificuldade e tal, aí o camarada que quer investir, que já é corajoso, já é corajoso, já é corajoso. Eu vou dizer para você, a pessoa hoje que chega, às vezes eu tenho amigos meus, falam assim, olha, eu vou abrir um negócio, vou abrir uma empresa, eu sou o primeiro a dizer assim, ó, está pensando bem? Fez aí o seu plano de negócios, está dentro mesmo, você quer, você tem certeza, você tem coragem, porque você é um herói se for fazer isso aqui no país. Aí o cara decide, tem um dinheirinho lá que ele guardou, às vezes é dinheiro da vida, vai investir, mas ele não consegue, entendeu? Ele vai pagar imposto para o município, mas não consegue pagar. Ele vai gerar renda, ele não consegue gerar. Ele vai gerar emprego, ele não consegue gerar. Porque ele não tem o Bendito Malvará. E a situação do Corpo de Bombeiros já se arrasta há quantos anos? Quanto tempo? Até o final do ano, tem empresário aí que não aguenta. A questão é resolver ontem, cinco pessoas para atender dentro do Corpo de Bombeiros, essa situação, uma cidade do tamanho de Foz do Iguaçu, não consegue, gente. Não consegue, eu fico pensando no trabalho desse pessoal do Corpo de Bombeiros. Eles não conseguem. Então, a gente precisa mudar o quanto antes. Os empresários de Foz do Iguaçu não aguentam mais. Essa é a verdade.